Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, eu vim falar pra vocês aqui de uma curiosidade sobre o Mega Everdrive Pro. Eu fiz alguns testes em alguns Mega Drive clones, né? Não, o novo Mega Drive da Tectoy não funciona Mega Everdrive Pro. Ele não aceita nenhum Everdrive, né? Diga-se de passagem, né? Mas, pois bem, né? Testei... Mas, pois bem, foi foda, deixa o like aí. Fiz um teste em alguns clones que eu tenho e eu percebi uma coisa. Jogos de Sega CDs, eles não funcionam perfeitamente em alguns Mega Drive clones. Eu não sei explicar o porquê disso, mas eu vou fazer um teste pra vocês verem o mesmo jogo rodando no Mega Drive original e no Mega Drive clone. Como eu já mostrei aqui no canal, o Mega Drive da Rússia, o Mega Drive Songa do Brasil, né? Eu vou me aprimorar aqui e fazer o teste no Mega Drive Songa e depois no original pra vocês terem uma comparação, né? E assim vocês vão ver se compensa ter um Mega Drive Pro. Sim, claro, compensa. Mas também compensa ter um Mega Drive original que ele é o que faz rodar tudo, né? Então eu já vou posicionar a câmera aqui. Ao vivo é assim mesmo. Eu podia editar, mas eu tô sem tempo. E esse vídeo aqui nós temos 30 dias de U, né? No canal do colecionador. São 30 vídeos, um vídeo por dia, todos os dias, às 8 horas da noite. Ligando aqui, né? O Mega Drive, ele vai aparecer ali a telinha, bonitinho. A gente vai aqui, entra em pasta de Sega CD, FUN7. E aí a gente vai lá no Sonic, né? E vamos testar o Sonic. Colecionador, vai funcionar? Bom, esperamos eu que sim, né? Carregou o Sega CD, entrou. E olha que legal. Apareceu o somzinho. Eu vou entrar no jogo e aí o jogo não vai funcionar. Não, o jogo vai funcionar, mas a música do jogo não vai carregar. Primeiro, a tela de apresentação já tá sem música, né? Vou continuar aqui da onde eu parei. E ó, e ó, olha aí. Já deu ruim. Tamo na primeira tela. Tá só o áudio do jogo. Pode ver que não tem som, não só tem o som, não tem a música. Então, não tem muito o que fazer, ó. Agora, vamos fazer esse mesmo teste. Vamos fazer esse mesmo teste agora no Mega Drive de verdade. A gente vai tirar o cartucho aqui e tal. Vou selecionar aqui. Vou tirar o cartucho aqui do Mega Drive, sombra. Mano, pensa num meguinha que dá trabalho pra tirar. Não é só puxar, não. Tem que tirar com jeitinho, cara. Mano, você é doido, cara. Vai devagar aí, pai. Puxamos. E agora a gente liga ele aqui no Mega Drive 1. Né? O Mega Drive 1. Ligamos aqui. Opa, vou até desligar. Mudamos a entrada pra número 4. E ligamos aqui. Aqui vocês já vão ver uma claridade aqui, ó. O fluxo já tá diferente aqui. Porque aqui já é o cabo da GameScare. Entramos aqui. Vamos lá. Pasta de SEGA CD. Né? Entramos na pasta. Vamos lá pra trás. Sonic CD é o mesmo, tá? Tem a BIM e tem a KUI. O que funciona é a KUI. Cadê o Sonic CD? Ah, o de baixo aqui. Tem a BIM e a KUI. O que funciona é a KUI. Então, entrou aqui. Será que o jogo vai funcionar perfeitamente? Então, bora lá. Apertamos aqui Start. Carregamos. Né? Esse tipo de problema, ele varia de Mega Drive pra Mega Drive, tá? A ROM, ela funciona perfeitamente. Às vezes, se você usar um Mega Drive Clone, é... Aí, ó. Já tá tocando música. Funcionando perfeitamente. Vou dar um Continue. E aí, ó. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Ha! Perfeito! Mano, é lindo isso, velho! Funcionando perfeitamente. E, cara, emoções fortes podemos sentir, mano. Tá aí um teste de padrão de qualidade, o colecionador. Nós iremos explorar o Mega Everdrive Pro ao máximo, mostrando todas as qualidades. Se você quiser ver jogos de Nintendinho rodando aqui no canal, entre na playlist e saiba tudo sobre o novo Mega Everdrive Pro, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. É nóis! Aí, canalha! Não dá nada, hein! Já no próximo vídeo do U Colecionador! Tá imperdível, cara! Tchau! 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 Tchau!